Olá galera pessoal, aqui é o canal Dicas e Pescas, trago mais uma dica para vocês você já quebrou a ponteira da sua vara e quer aprender a trocar? então curte aí Bom pessoal, basicamente o que você vai precisar, quando você quebra uma ponteira essa aqui não está quebrada, deixa eu colocar aqui um detalhe para vocês eu vou ensinar como é que vocês vão fazer essa troca aqui, tá? existem dois meios de fazer uma troca, a troca rápida no caso aí se você não tiver aqui, no caso está na mesa aqui a resina e o endurecedor, que é o que eu uso aqui profissionalmente para fazer a troca o que é ideal para aguentar muito tempo na pescaria, o calor e tal para ela não sair do lugar e o modo simples, uma troca rápida, se você tiver na pescaria, uma cola de contato mais rápida e depois você faz a troca bom, no caso ela está quebrada, vamos fazer de conta que ela está aqui quebrou a louça ou partiu ou algo do tipo, você precisa também ter um isqueiro no caso da resina aqui eu vou usar essas forminhas aqui para poder fazer um pedacinho de lixa não precisa ser especificamente essa, você pode usar também uma lixa de unha aquela que a dona Maria tem em casa então vamos lá, o que você faz? com o isqueiro você dá uma leve aquecida de longe o seu passador, ou aliás a sua ponteira para um pouquinho, aí você pega um alicate e tenta soltar ok, o processo é um pouco lento, tá gente porque tem que ser devagar para não esquentar demais a sua o seu carbono, tá da vara então você vai devagarinho, devagarinho, devagarinho vai esquentando, vai esquentando soltou um pouquinho de fumaça, você pega e vai soltando ok soltou, ok, tá solto deixa esfriar um pouquinho aí vem com a lixa aqui aí você vai limpar devagarzinho também aonde tenha o resíduo da sua cola, né aqui assim, ó vai limpando, vai limpando, só um pouquinho vai caindo só a sujeirinha ó, aqui não pode estar quente, né é só uma limpadinha para tirar totalmente a impureza que ficou da outra cola velha para que a cola possa pegar, né a resina possa pegar ok se acaso você não tiver a resina você já dá um pingo de cola aqui e, né cola rápido e cola para a sua para a emergência você continuar pescando, tá mas o ideal é que faça o que eu vou fazer agora que é a mistura bom, aqui já está bem frio você dá uma limpadinha, né no local você vai colocar sua ponteira nova, né zero, né então você vai sempre vai testar ver se ela a nova que você está colocando ela conecta direitinho, né aqui eu só estou fazendo a limpeza dela né vou recolocar no lugar já aproveito e dou uma lixa cortadinha onde eu pus fogo, né para ficar bonitinha, né para vocês verem e aqui o processo é bem simples, gente como eu vou recolocar a minha minha ponteira que não estava danificada né eu venho aqui eu venho aqui no meu potinho pego pode ser isso aqui na realidade é uma espátula de unha que eu comprei eu uso bastante porque eu gosto dela porque ela tem a medida certinha do que eu preciso para fazer aqui é bem pouquinho então eu vou pegar aqui a minha resina né a resina epóxi vou pegar um pouquinho só dela aqui não precisa mais que isso é uma gotícula de nada coloco aqui dentro já vejo qual foi a quantidade que eu peguei né aí com um pano eu tiro o excesso para não colocar na outra já que eu tirei essa ponta vou tirar isso daqui e vou pegar o endurecedor tá mesma quantidade estão vendo aí ó pego o endurecedor ela pensa até que é é mendigarismo mas não é gente tem que ser a quantidade correta tá já estou colocando aqui ó junto do outro e eu vou misturar os dois até formar uma ficar bem homogênea ficar bem pouquinho porque é o que eu vou precisar para usar nessa hora aqui ela vai mudar de cor ficar para o branco praticamente a câmera não vai pegar bem mas você tem que misturar até ela ficar bem homogênea né pronto tá perfeito fez isso ó pode ver que é bem pouquinho quase nada uma cair de nada só aqui vou passar aqui na minha ponteira só um pouquinho só isso que eu preciso essa resina pode ver que ó ela vai sobrar ó sobrando aqui tá vendo vou pôr pra lá vai me atrapalhar e alinhado ao passador né eu só coloco aqui ó de uma vez só coloco encaixo pode ver que notou que ela deu uma foi pra fora mas antes disso eu pego aqui ó eu alinho pronto perfeito e retiro o excesso ó vem trazendo e tá pronto alinhadinho alinhadinho aqui ó nessa câmera já troquei o passador o que que eu faço aqui galera eu deixo ela em pé né encostada na parede ou em algum lugar onde ninguém vai mexer e espero aí o tempo de cura dela tá ela seca rapidinho em duas horas na resina na cola rápida instantaneamente e pra uso na pescaria a partir de 6 horas a ponteira bom galera agora vocês já sabem como trocar a sua ponteira caso quebre ou precise fazer alguma troca caia a louça tá então fica bem prático pra vocês aí então não deixe de curtir o canal aí né deixa aquele like compartilha pra outros pescadores que estão sempre aí atualizados aí vendo também esse tipo de dica entre essas e outras e também se inscreva ative a sinetinha pra outras dicas ok galera forte abraço tchau tchau